O Gordão quer fazer a pergunta, Gordão? Não, é que a gente estava naquela questão lá sobre a candidatura dele e tudo mais. Duas perguntas, né? Aproveitar. Você acha que você teria mais chance do que a Joyce Halseman se fosse você escolhido pelo partido? E se você pretende aí vir talvez como governador ou vai esperar talvez mesmo uma prefeitura aí daqui quatro anos? Aguarde o seu momento. Bem, na primeira pergunta eu acho que sim. Eu acho que eu tinha todos os indícios de que eu teria um pleito bem superior aí à questão da Joyce. Na questão futura eu vou considerar isso, levar isso aqui ao telespectador, a quem está nos escutando. Entendendo que o jogo político hoje está voltando atrás no que era o jogo político precedente de 2018. Então está voltando aquela ideia de coligações, coalizões, de você ter os apoiamentos de não só um partido. Você conseguir a chancela de um partido para ser para um cargo executivo, ou seja prefeito, seja governador, é uma coisa. Agora você ter uma coalizão efetiva para você ganhar o pleito majoritário, e isso é outra coisa. Então, na verdade, você tem que criar aí uma grande coligação de partidos e esses partidos todos estiverem te chancelando para você falar assim, você vai ser o próximo governador, você vai ser o próximo senador ou o próximo prefeito. Então, a gente não tem articulação ainda, né? A gente está aqui como indivíduo, eu até sou favorável à candidatura independente, faço até uma série de ativismo lá dentro da Câmara para isso. Agora, independente disso, quem vence no futuro, que eu estou já prevendo, vai ser essas grandes coalizões partidárias. Sim, sim. E só para fazer um adendo aqui, porque a Joyce usou o argumento que ela foi a deputada mais votada de São Paulo e tudo mais. Você acha que foi isso que o PSL decidiu? E por que você acha que você teria mais chance? Talvez, você sendo candidato, talvez o presidente tivesse realmente um cara que ele ia pegar no chifre do boi junto nessa candidatura e falar, não, esse é o cara aí que eu estou apoiando em São Paulo aí, porra. Não é o outro que caiu nas pesquisas lá, não. Bem, olha, da Joyce, acho que houve parte da chancela que foi dada para ela foi a questão de lealdade partidária que ela teve, que demonstrou junto à PSL. Então, nesse ponto, acho que até é virtuoso ali ter mantido a escolha da Joyce nesses tempos, porque ela realmente foi parte do partido ali e sempre defendeu as postulações. Então, nesse lado, sim. Agora, por outro lado, havia também já coligações feitas. Então, essas coligações é que é o custo de você romper com essas coligações que são feitas em nome dela. Mesmo que não tenha chance nenhuma, eles mantiveram as coligações. Aí tem toda uma sorte de uso de fundo partidário e trocas de cargos e favores futuros, que necessariamente, na minha opinião, não é tão virtuoso assim. Então, acho que é por essas duas razões, em parte pela lealdade e em parte pelas coligações já feitas. Então, foi por isso que mantiveram o nome dela. No meu caso, se houvesse apoiamento, eu acho que é o seguinte, eu estou ativista, eu diria que é um estado de espírito, eu estou a isso desde 2014. E todos os grandes movimentos que se iniciaram, desde 2014, o MBL, Vem Pra Rua, o Meu Acorda Brasil, Avança Brasil, todos esses que iniciaram, tem base aqui em São Paulo. E toda a minha parte ativista foi com eles. Eu me considero até parte deles ali, não sei em que percentual, mas eu me considero estando junto com eles. Você entrou naquela turma. Eu entrei em todas essas turmas que querem mudar o Brasil, eles querem reformas. Mas esse termo que você usou, lealdade partidária, o que aconteceu com o Amoedo lá no Partido Novo? Que você pulou do cavalo do Amoedo, saiu lá e mandou um abraço. O Partido Amoedo não funciona. Não rolou, você acha que não tem força política? Não funciona porque eles não querem fazer política. O Sabará também brigou lá com o Amoedo. Então, o que acontece com o Partido Novo que foi perdendo? Naquela época, não era questão pessoal com absolutamente ninguém do Partido Novo. Era uma questão de posicionamento que ou já tinham sido feitos ou estavam sendo omissos em fazer. Eu vou citar um aqui que é grande para mim, que foi grande para mim naquele momento. Foi a Agenda 2030. A Agenda 2030 da ONU, uma imposição externa de um acordo externo que foi assinado, como nós até temos vários outros que fizemos a contra-gosto e eu votei contra, em coerência. A Agenda 2030 estabelece toda uma série de métricas que, de certa maneira, você pode falar que, por um olhar, ela é boa para a cidade ou é boa para o país, mas, por outro, ela não vem do país. É uma imposição de agenda externa. E a população não teve essa chance de referendar e falar assim não, eu sou favorável a essa Agenda 2030. Então, o que acontece quando você assina um acordo internacional desse e tem que executar isso de uma maneira de cima para baixo? A democracia é a última coisa que você pode dizer que é democrática. Não é nada democrático. É uma coisa que vem por imposição. Então, eu sou totalmente contrário a isso que vem de fora, mesmo que até por algum tipo de argumentação se faça assim, ah, poxa, isso é bom, isso vale a pena a gente abraçar. Mas, olha, legal, boa ideia. Mas vamos referendar isso, vamos botar a população pedir isso na rua antes, porque senão você cria essas situações do STF. Olha só, vocês não estão legislando com relação a tal item. Então, eu vou fazer, vou tomar iniciativa já que vocês não estão tomando iniciativa. Veja como você cria aí já uma abertura de argumentação que é muito perigosa, muito perigosa para a nossa representatividade política. Então, isso que eu acho, acho que nesses quesitos, esse teve alguns outros ali, que eu decidi também mudar de partido. Teve um convite do Jair Bolsonaro para ir para o PSL. Então, combinação de fatores aí.